Vou rebolar, vou rebolar numemxota pode, pode dar na minha cara, no talento tu me bota Vai juninio não para, vou deslizando devagarinho, vou deslizando gostosinho Vou deslizando devagarinho, vai Juninho não para, 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 vou deslizando devagarinho, vai Juninho não o 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